essa aqui são as torceiras do pé de capinhaçu que eu fiz as mudas como é que elas estão depois de transplantada ali tem as outras aqui que a gente fez para fazer o teste e aí está desse jeito aqui as torceiras dos pés de capinhaçu esse daí que foi feito aí no vídeo anterior e aqui já tem já uma muda da muda né já foi tirado de um dos pés desse aí vocês estão vendo e plantou aqui para fazer um teste também como é que ele já tá aí tá então pode fazer aí a muda nesse padrão que a gente fez ela dá muito certo aqui estou mostrando para vocês aí eu a gente fez aqui uma amostra na beira de casa aqui para poder né ver se vingar e aí pegou bem pode ver cada nó daquele você olhar a quantidade de de broto que vai sair ele cria uma torceira então um único nó como vocês viu aí no vídeo anterior a torceira que fica tá e aí ó tá vendo torceira que fica aí valeu pessoal obrigado aí o vídeo tá aí mostrando para vocês qual foi o resultado aí no pontinho e aí e aí